E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus, adestrador profissional de cães Hoje eu vou falar um pouquinho de agressividade E nada melhor do que o Spike, né? Pra gente falar sobre isso Vocês que acompanham aí há algum tempo, vocês conhecem um pouquinho da história dele, né? 80% aí dos casos de agressividade Não é por personalidade do cachorro Mas é porque tem acúmulo de energia O cachorro é muito mimado O cachorro pode fazer tudo o que ele quer O cachorro não é corrigido E aí, depois vem a personalidade, né? Tem um comportamento adquirido Que foi o que foi colocado nele Por isso que nem todo cão que tem trauma, que apanha Ele vai despertar agressividade Cachorro mimado também, que é o caso dele Aqui, eu tô correndo risco com ele Ele ainda não tá bom Mas, a gente tá junto aí há dois meses Né, Spike? Ó, tá vendo como é que isso aqui incomoda ele ainda? E praticamente quem sai com ele é só eu, né? Claro, a família tá com trauma Eu vou mostrar pra vocês qual é o tipo de trabalho que a gente tá fazendo Manejo do cachorro é importante Beleza? Tá sendo manejado, tá sendo corrigido Estamos colocando alguns comandos de obediência Isso aí é extremamente importante Também, é isso aí Acompanha um pouquinho aí do nosso treino E aproveitar Spike é um cachorro que tem um problema de agressividade já E veio de posse de recurso Então Agora Há pouco tempo atrás Um senhor tava andando com o Golden E deixou o Golden solto no meio da rua E o Golden vinha pra cima do Spike Se ele abre a agressão E pega o cachorro A culpa ia ser Do Spike, né? Porque tem cara de Rottweiler Andem com o cão de vocês Na guia Sob controle Nem que você compre uma guia de 20 metros Mas o seu cachorro tem que tá na guia Beleza? Ah, mas o meu é manso O meu é ex Não interessa É o mais seguro pra você e pro seu cachorro Beleza? Vem cá 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 Bom, então vamos lá, o problema do Spike, e provavelmente de muita gente, cachorro mimado, nunca recebeu um não, nunca foi corrigido, sempre teve de tudo e fez de tudo que queria, personalidade adquirida e a personalidade que ele já tinha, até porque ele é uma mistura de Rottweiler, Rottweiler são cães de personalidade, são cães que te testam a todo momento, claro tem a questão da raça, tem a questão do indivíduo, então adestramento não é barato, não adianta eu trabalhar com cachorro, se a família não segue o que eu, determinar o que eu falar, o que eu instruí, não só eu como profissional, mas outro profissional que talvez você conheça e já tenha contratado, não vai dar certo. A gente começou o trabalho com o Spike, primeiro drenando a energia que ele tem, tirando a segurança de mordida, colocando regra, colocando limite, colocando obediência básica, então tudo é um compluto de situações e tem que ter, tem que ser seguido. A alimentação feita do jeito errado, também gera cães possessivos e automaticamente agressivos, até porque a agressividade e a possessividade, elas estão separadas por uma linha muito fina. Beleza galera? Falou!